E aí clã Chaldão, aqui hoje a gente tá voltando com The Messenger, a Metroidvania é sensacional pra PC e consoles, por um precinho acessível, muito legal, hoje a gente vai continuar a nossa gameplay, a gente pretende pegar uma nota musical, salvar um daqueles bonequinhos gorduchos e também salvar uma mocinha, no último episódio a gente foi pra uma área com um nome muito esquisito, que eu na verdade nem me lembro, mas a gente derrotou a Borboleta Matriata, logo de cara a gente vai entrar nesse portal, né, a gente tá voltando pro portal do tempo, a gente vai entrar nesse portal, vai fazer tudo que precisa nesse portal hoje, a gente começa primeiro pela direita, eu não lembro direito o botão que tem que apertar, mas com certeza não era isso que eu apertei, vamos tentar novamente, isso, agora deu certo, a gente pegou uma habilidade, né, que faz com que a gente entre na água, mas a gente anda em tudo que é líquido, então também anda na lava, vamos falar com esse menino, deixe me adivinhar, seu nome é Piro? Quem sou eu? Coitado, como você chegou aqui tão perto dos filmes, se você tem favor de fogo, a que ironia não, para ser sincero eu não me lembro, mas tenho que voltar ao trabalho, obrigado por me tirar dessa. Esse menininho, esse menininha, é um dos quatro bichinhos que você precisa resgatar para montar uma ponte, ela aparece, uma ponte, é uma ponte que você, o primeiro contato que você tem com ela, é a segunda área, é a segunda, terceira área do jogo. Vamos com calma, a lava castiga, assim que você chega nela, ele meio que, vai, vai, assim que você chega nela, você meio que, você meio que cai, porque ela quebra, é isso. A gente já começou bem, né, tá acordando cedo hoje, a gente tá, que legal, dá uma olhada no mapa, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, a gente tem que ir até o final da área, né, a gente vai se dedicar às moedas verdes? Não, não, não vale, senão vai ficar muito comprido, sinceramente, o prêmio que as moedas verdes dão pela dor de cabeça, sei lá, eu não acho suficiente, sabe? Pronto, a gente já veio aqui antes, né, mas se eu não me engano, quando essa área era, era só oito bits. Aqui é uma área muito interessante. Onde você pegou a moeda verde, que eu acabei de falar que a gente não ia pegar, lembra? Então, acabamos pegando. E é tão fácil essa, tão fácil que, tudo bem, não tem problema. Só pra mostrar o que fazia. E aí depois a gente pega o que precisa. Nada de valor foi perdido. Agora vamos já. Sai correndo. A lava, ela marca instantânea, viu? É bom lembrar desse pequeno detalhe. Se não usar a habilidade de correr direito, é caixão. O que acontece se, por acaso, a gente for pra cá? Olha que legal. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ir pra cá. Porque esse aqui é o mapa antigo, onde a gente enfrentou lá o... Aquele demônio lá. Parece que a coisa deu quase muito ruim, viu? Quase, quase, muito ruim. Essas coisas que são... Eu tenho um time, eu tenho uma dificuldade. Uma dificuldade, mas acho que todo mundo tem, né? Oh, meu Deus. Vamos de volta pra essa área tão tranquilinha, tão sossegadinha. E às vezes é bom lembrar que é melhor tomar o dano do que cair na lava. A gente se esquece, né? Esse detalhe, acaba caindo na lava. A gente caiu várias vezes. Oh, que beleza. Eu acho que até... Não, acho que não é possível fazer essa área. Não é possível fazer essa área sem esse recurso? Não dá na máquina? Tomara que não, né? Ah, mais um desafiozinho, né? Olha a minha nossa. Tá bem que a gente pode... Estourar aí tudo... Praticamente tudo. A nossa espadinha. Essa é uma área aqui que você não consegue... Andar no magma, né? O magma é muito instável. E a gente pega aqui a nota. Era o objetivo inicial. Até que não foi muito... Muito... Muito traumático, não é mesmo? A gente já vai dar um vazário daqui. Pegar uma moeda verde. Tem outras pra pegar aí na área, mas... Deixa eu esperar lá. Talvez num próprio... Depois num vídeo extra, bônus, depois no final. Se eu for cobrado. Ele também vem de volta, que é a área do lojista. Tempo. Pode até vir aqui. A gente tá com 1300 fragmentos. Falar com ele. Vamos comprar uma melhoria. O que a gente vai comprar? Meio de centrada, caras de que... Ó. Só vai sobrar a maldição do demônio. Não quero falar nada, mas se você está jogando esse jogo, fale com esse cara, que é muito engraçado. A gente vai voltar aqui pra esta área. E ao invés da gente ir pra direita, como a gente foi antes, a gente vai pra esquerda. Fazer o resgate. Da menininha. A música desse jogo é muito legal. Aproveitando, se vocês estão até aqui, chegaram até aqui, vou só gameplay enquanto a gente vai passar essa área sem nenhuma importância. Tem muito o que dizer. Tô fazendo agora streams e tweet de quinta-feira. Não sou feliz. A cara de tweet raiz, né? A gente tá fazendo também, usando recursos de... Como é que chama? VTuber, né? Estou usando o meu avatar aí. Como... Como base. Tudo bem. Chegamos aqui onde eu tinha que chegar. O que a gente vai fazer, né? A gente vai até o fim. Como se a gente fosse enfrentar o chefe. É isso. Ou ao contrário. É isso. É isso mesmo. Certo. Exatamente isso. Sério que tem a chefe espinhosa. É não. Tá meio que um pesadelo isso aqui. Eu não gosto desses cogumelos espinhosos. Não gosto deles. Acho isso delíveis. É isso. É isso. Até que a gente tá indo rápido. Dá uma olhada. Tem uma moeda no caminho. Será que a gente pega ela? Não sei o que você acha. Tem uma moeda por caridade. Tá bem bagunçada a nossa gameplay mesmo. É um padrão, né? Um padrão bagunça. Ó. Fica aqui. Então. Mas aí eu fiz essa burrice. Não tem como eu subir ali se eu... Se eu matar esse bicho. Eu tenho que matar. E pular. Tá bem. Menos traumático agora. Ó. Que beleza. Essa moeda é a parte mais difícil de acessar isso aqui. Moedinha enjoada. O mapinha fica mais completo. E a gente com... Mais um suquinho aí no bolso. Agora vamos voltar ao nosso objetivo principal. Que é chegar lá na menina. Tem umas áreas que são muito vazias, né? Aqui no mundo acho que foi 8 bits. Tá 16 bits. Essa parte aqui é um inferno. Esse bicho tá que me bate. Tá louco. Fiz nada pra eles. Ainda. Eu não gosto dos cobre espinhos. Pronto. Já chegamos aqui. Eu não tinha que chegar. Tá aí a menininha. Essa fadinha que tá falando agora. Ei. Essa é a monja que trouxe a borboleta matriarca para restaurar o boss de séculos atrás. Essa fadinha a gente conseguiu com a borboleta matriarca no último episódio. Certo? Você não consegue reviver essa monja sem ela. Parece que ela foi corrompida. Deixa eu me ajudar. Não é que a gente derrota ela, mas o diabinho. Ela também tem um diabinho igual a gente. Porque ela faz parte aí do contexto dos mensageiros. Arfada. Rapaz. O que aconteceu? O terror primal. Ele respire fundo. Querida monja. Parece que você caiu na maldição dos espíritos. O que você está fazendo aqui? A borboleta matriarca está bem? Tudo está bem. Pode relaxar. Quanto tempo se passou? E este pântano que eu fiz? Eu preciso ir ao profeiro. O profeta. E deu o vazio. Ela está perturbada. Ela acabou de acordar. Ela vai ficar bem. Ela é uma das mensageiras mais fortes. Então é isso. O objetivo hoje era esse. Então o que a gente fez? Salvou um bonequinho gorduro. Que os engenheiros. São reconstruir a ponte para a gente. Pegamos mais uma nota musical. E resgatamos essa monja. Que já deve ser necessária. Não é à toa que a gente resgatou. É necessária. Acessar uma parte onde também tem uma nota. Mais pra frente. Acho que é isso pessoal. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. E eu pretendo pegar todas as notas. Antes de relar nesse painel. Se vocês gostaram do nosso vídeo. Deixe o like. Se inscreva no canal. Da onde é nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. Em aglomerações. The Messenger é um Metroidvania indie. Sensacional. Agora a gente está fazendo. Streamings no record. No discord não. A gente tem um discord. Se vocês quiserem. Está no comentário. Mas a gente está fazendo. Streaming na Twitch de quinta-feira. Dá uma olhadinha. Dá uma conferida lá. Ajuda a gente. Por favor. A gente está começando. Não temos nem o título de parceirinho básico. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.